Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem, muito bem mesmo. A gente já está chegando no final do ano, já chegou novembro, dezembro aí. Para quem me conhece já sabe que eu encerro, depois de novembro tudo encerra meu, sabe? Tudo encerra meu, encerra meu. Então, eu vou estar falando aqui sobre trabalho de conclusão de curso, o TCC, que é trabalho de conclusão de curso. Então, para você que está fazendo graduação e precisa dessa sacada para você sair, desse zerão, sabe? Se você quer fazer alguma coisa pelo TCC e ainda apresentar esse ano. Gente, eu vou falar para vocês aqui que se vocês estão precisando de ajuda agora ou então para o semestre que vem. Gente, eu tenho uma forma para você fazer que vai fazer você fazer esse TCC em cinco dias. Aí você me pergunta, Alan, cinco dias? Cinco? Cinco dias, gente. Cinco dias certinho. Agora você precisa entrar num roteiro que eu vou apresentar para vocês, para vocês fazerem. E o método, o método também é simples, vai permitir que você não faça plágio, vai permitir que você faça citação indireta, de forma limpa, citação direta se quiser, de forma limpa, as regras da BNT de forma limpa também, sem erros. Para você levar para o seu orientador, orientadora, para fazer as considerações ou correções que serão as mínimas possíveis e talvez quase que não se tenha questões para se corrigir. Gente, é muito melhor para você que quer ter tempo para fazer outras coisas, tempo para estudar, tempo também para fazer outras coisas, que na faculdade você vai apresentar pesquisa também, além do TCC. Você vai fazer avaliação. Você vai fazer avaliação 1, avaliação 2. Então você vai fazer duas avaliações. Isso já vai te custar tempo. Você tem uma vida lá fora também. Você tem tantas outras coisas que você faz aqui fora. E você precisa de uma assessoria muito mais eficiente. Se você quer ter essa coisa eficiente. Porque, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque tiveram muita gente que reprovou, que me procuraram. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu reprovei. Já tem duas vezes que eu reprovei. Tem outras pessoas que reprovou uma vez. Tem pessoas que não saíam do zero e conseguiram destravar. Isso não é mágica não, gente. É realidade. É realidade. Se eu pudesse, gente, sinceramente, se eu pudesse, é porque aqui tem uma coisa de sigilo com os meus clientes. A não ser aqueles que querem se apresentar e, de repente, falem alguma coisa. Aí eu jogo no YouTube ou então jogo nas minhas outras redes sociais para eu estar mostrando para vocês. O que às vezes as pessoas não acreditam. E, gente, eu, vou dizer eu, eu fiz, eu fiz. Eu fiz de uma maneira muito mais simples. Na época, passei também. E foi pouquíssimo tempo. E essa eu estou dizendo para você. Que você consegue terminar em cinco dias. Se você trabalha dessa forma. Agora, se você quer saber, na descrição me procure. Mas me procure. Pessoal que vai fazer no próximo semestre, também me procure. Mas, gente, lembrando. Agora mesmo eu estendo até o final de novembro e não faço absolutamente mais nada. E agora só no outro semestre, entendeu? Que aí, em janeiro, eu ainda consigo o contato até março aí para estender para as pessoas. Começaram a me procurar para o próximo semestre. Tá bom? Então me procure. Está com dúvida? Está precisando sair do zero? Quer fazer em cinco dias? Me procure. Nos vemos na próxima, pessoal. Não esquece, deixe o like, assistiu até o final, comente, deixe sua opinião, compartilhe. Compartilhe para dez pessoas e peça para fazer as mesmas coisas. Nos vemos na próxima, pessoal. Fui.